Há pouco, a Thaísa Baccellos nos falava a respeito disso. Thaísa, que está lá na redação, vem ainda hoje para o estúdio para apresentar Spot Record Interior. O que mais você nos traz nessa tarde de terça, Thaísa? Mais uma prisão, Rodrigo, por tráfico de drogas, dessa vez em Bauru, no Jardim Ouro Verde, numa ação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Foi especificamente aí na rua Giocondo Turini, você está vendo a quantidade de dinheiro que foi apreendida pelos policiais, essa quantidade em espécie que estava com um indivíduo que foi preso, R$ 1.046,00 em espécie, Rodrigo. Está vendo aí também fracionadas essas drogas, cocaína, maconha, crack. E o que aconteceu? Olha só, o Baep, o 13º, estava passando aí por essa rua, Rua Giocondo Turini, no Jardim Ouro Verde, quando percebeu uma movimentação suspeita, a hora que passou a viatura, uma pessoa ali demonstrou preocupado, saiu de linha, saiu da reta, entrou numa viela. Os policiais ficaram encucados e foram atrás dessa pessoa que estava com uma sacola na mão, quando eles abordaram realmente aí, ó, ponto pra polícia, Rodrigo. Esse suspeito carregava essa sacola cheia de apetrechos pra vender, além de R$ 1.046,00 em espécie. Agora ele está preso e está à disposição da justiça.